Oi amiguinhos e sejam bem-vindos ao nosso canal Um Como Kids No vídeo de hoje vamos ver um novo episódio das aventuras da Peppa Pig Acontece que no dia 2 Peppa e toda a sua família foram passar o dia na montanha Caiu muita neve e toda a família quer brincar e divertir na neve Vejam, vejam, parece que estão a chegar Iupi, que bom, eu adoro a neve e você Jorge? Sim, Peppa, gosto muito, é muito divertido Vamos, crianças, é preciso ter cuidado A neve também é um pouco perigosa Não se afastem de mim e do Papá Pig Sim, Mamãe Pig Sim, Mamãe Pig, não se preocupe Ouçam a vossa mãe e não se magoem Não, Papá, não nos magoamos Iupi Olha, Peppa, por que não jogamos com bola de neve? Boa ideia, Jorge Bem, quem começa? Começo eu Toma, Peppa Toma Que divertido Agora é minha vez, Jorge Toma Falhou, falhou Agora tiro eu Não acertaste Que bem Que bom, Papá Pig Que bem estão os nossos meninos a brincar na neve Temos de começar a vir mais vezes Sim, sim Estou de acordo com você Temos que vir mais vezes a neve E enquanto a família da Peppa estava tendo um dia muito bom Ouviu um barulho muito grande Ai, o que passou? Que barulho é esse? Jorge, vem ter conosco Bem, corre Já vou Mas o que está passando? De repente O que está acontecendo? O que está passando no chão? Não entendo Estamos afundando Não Não Começa aparecendo Muita, muita neve Papá, não te afundes O que está acontecendo? Estamos afundando Meninos Agarrem-se bem Não percebo Cada vez há mais neve E a família de Peppa Ficou enterrada na neve Mas de repente Algo soou no fundo Já está aqui Já chegou A patrulha canina Já está aqui Já chegou A patrulha canina Everest, ao resgate O que se passou, família Pig? Everest, nos ajude Ficamos presos na neve Não se preocupem Já viu o que se passou Estou preparada para o resgate Já está aqui Já chegou A patrulha canina Já está aqui Já chegou A patrulha canina Não se preocupem Primeiro Tenho de inspecionar o terreno Vocês estão mesmo muito enterrados na neve Mas não se preocupem Eu vou salvar vocês Venho super equipada Agora vamos tirar toda essa neve daqui Fora Fora com a neve Vamos Peppa Se segure aqui Já vou Já vou E Peppa se agarrou Onde Everest lhe disse E assim foi salva Peppa Está salva Menos mal Menos mal Que medo Tive tanto medo Por favor Salve minha família Vou num instante Vou agora salvar o Jorge Jorge Não consigo mexer Estou muito preso Se agarra aqui Jorge Já vou Já vou Salvo por fim Já está aqui Já chegou Já está salvo Jorge Muito obrigado Everest Ai Peppa Que medo Tive Agora vou Buscar a Mamã Pig Ai por favor Everest Me ajude Se segure aqui Mamã Pig Yupi E a Mamã Pig Foi salva Ai Os meus filhotes Ainda bem que estão salvos Agora Para buscar O Papa Pig Bem Tem muita neve Vai custar Mas eu vou conseguir Papa Pig Não me consigo mexer Estou cheio de neve Vamos Papa Pig Se agarre Já está Já o apanhei E também o Papa Pig Foi salvo Bem Que grande susto Estão todos bem? Sim Estamos todos bem Ainda bem que foi só um susto Everest Você é a maior Você é a maior De nada E é para isso Que cá estamos Para ajudar as pessoas Em apuros Fico feliz Por estarem todos bem E da próxima Já sabem Tenham muito cuidado Quando vierem a neve Vão para as zonas Mais seguras Sim Vamos ter isso em mente Bem Eu me despeço Que tenho de resgatar Mais pessoas Até a próxima Muito obrigado Everest Já está aqui Já chegou A Patrulha Canina Já está aqui Já chegou A Patrulha Canina Bem amiguinhos Que grande susto A família da Pepa Apanhou Ainda bem que já estão Fora de perigo Amiguinhos Que vos pareceu Este episódio Da família da Pepa na neve E da Evarez Da Patrulha Canina Se gostaram Coloquem um like Subscrevam o nosso canal Para verem mais vídeos Defetidos Como este Que vamos colocando E partilhem Com os vossos amigos Nos vemos No próximo episódio Até a próxima